Olá meus amigos, muito boa tarde, lotaço de bezerras girolando meio sangue, tem 52 animais nesse lote, estão com essa marca de remédio, é porque curaram as bezerras agora, nós pegamos brinco de uma a uma, pesamos, média de 7 arrobas, bezerrada muito bem criada, 100% de FIV, toda registrada no livro fechado, a maioria delas filhas do touro Montrose, para quem quer adquirir um pacote muito genético, bezerrada filha 100% de vaca giro leiteiro, está aí o momento, lotaço pessoal, olha a grossura das bezerras, a docilidade, muito boas as bezerras, um grande abraço, muito obrigado por assistir nossos vídeos